Bom dia, nonoano! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Professor Jairo. Nessa aula eu vou estar falando um pouquinho sobre equações irracionais, que está lá no nosso módulo, é o último conteúdo. Irei falar também de algumas questões parecidas com aquelas 10 atividades que vocês têm que fazer e enviar lá no Palma Homeschool. Eu vou trazer algumas questões parecidas, explicando cada uma delas para facilitar o entendimento de cada uma dessas questões. Então vamos iniciar falando aqui de equações irracionais. Professor, o que seria equações irracionais? Um número para ser irracional, um número irracional nada mais é do que uma raiz não exata. Quando eu tenho uma raiz não exata, raiz de quadrada de 2 não é exata, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, todos esses números são chamados números irracionais, porque a raiz não exata vai dar nada mais, nada menos que uma dízima não periódica. Mas, professor, e por que o nome é equação irracional? Sabe por quê, pessoal? Porque a variável, a incócrita x vai aparecer dentro do radical, como é o exemplo aqui, raiz quadrada de, observe que a incócrita x está dentro do radical. Então, raiz quadrada de x menos 3 igual a 0, raiz quadrada de 2x mais 6 igual a 4. Esses dois aqui são exemplos de equações irracionais. Mas, professor, tem como a gente resolver esse tipo de equação irracional? Tem sim, senhor. E como é que a gente vai fazer, pessoal? Observe o que o professor vai falar. Numa igualdade, primeiro, para ser equação, tem que ter a incógnita e tem que ter a igualdade. Beleza. Não necessariamente precisa ser igual a 0. A gente vai ver que vai ter outros exemplos que não serão iguais a 0. Mas, tendo a incógnita e tendo a igualdade, a gente vai chamar de equação. Bem, pessoal, observe que toda equação, a operação que eu faço antes da igualdade, se eu fizer exatamente a mesma coisa depois da igualdade, não altera o resultado. Como assim, professor? Observe, se eu somo de um lado um valor e do outro lado da igualdade somo o mesmo valor, não altera o resultado. Se eu multiplico um lado por um valor e multiplico do outro lado da igualdade pelo mesmo valor, não altera o resultado. E aqui, professor, como é que funciona? Observe, pela regrinha lá da nossa primeira apostila, o que é que eu vou fazer nas equações irracionais? Você vai elevar ao índice aqui. Como não tem nada, você já sabe que é 2. O que é que você vai fazer? Eleva 2 de um lado e eleva 2 do outro. Pronto. Eleveu os dois lados a 2. Então, se eu faço uma operação de um lado e faço a mesma coisa do outro lado, não altera o resultado. Aí, o que é que vai acontecer? Você, ó, aqui nesse lado, pela regrinha básica, quando o índice é igual ao expoente, eu posso cortar. Então, vai sobrar quem? X menos 3. É igual a 0 elevado a 2, ou seja, 0 vezes 0, 0. Se o 3 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, X é igual a quanto? X é igual a 3. Pronto. O resultado é esse, pessoal. O resultado é esse. Ah, professor, então aqui nesse lado, ó, ó, observe que é 2. Então, ó, elevo a 2 de um lado, elevo a 2 do outro. Então, raiz quadrada de 2X mais 6 ao quadrado, aí 4 ao quadrado. Ou seja, eleveu os dois lados ao quadrado. O que é que eu faço com a raiz, ó? Corto. Aí, sobra aqui, hein? 2X mais 6 é igual a 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é igual a 16, ou seja, 16. Agora, vamos resolver a equação do primeiro grau, ó. 2X é igual a 16. Se o 6 está positivo, passa para cá, negativo. Então, 2X é igual a 16 menos 6, 10. Para achar o valor de X, divido os dois lados por quanto? Por 2, corto, corto. X é igual a 5. Então, achei o valor de X. X é igual a 5. Observe outro exemplo aqui. Então, vem aqui, pessoal, ó. Raiz quadrada de X ao quadrado mais 2X é igual a X mais 3. Ué, professor, e agora? Do mesmo jeito, eu vou ver que tem um incógnito dentro do radical. Como aqui o índice é 2, eu vou elevar os dois lados a quanto? A 2. Mas aqui você coloca entre parênteses que eu tenho uma soma. Então, também vai ser elevado a 2. O que é que vai acontecer, ó? Corto, corto. Desse lado, sobrou quem? X ao quadrado mais 2X. É igual. Aqui eu vou ter o produto mortal, pessoal, ó. Lembre-se lá, ó. X mais 3 vezes X mais 3. Por que, professor? O número ao quadrado é ele vezes ele? Mesmo. Então, ó. X vezes X. X ao quadrado. X vezes 3. 3X. 3 vezes X. 3X. 3 vezes 3. 9. Então, o resultado aqui, ó. X ao quadrado. 3X mais 3X. 6X mais 9. Então, desse lado vai ficar quanto, ó? X ao quadrado mais 6X mais 9. Vamos passar tudo que tem X para antes da igualdade, ó. X ao quadrado mais 2X menos X ao quadrado. Tá positivo? Passo para cá, negativo. Tá positivo? Passo negativo. É igual a 9. Ó. X ao quadrado menos X ao quadrado. Zero. 2X menos 6X menos 4X igual a 9. Tá? Ah, professor, quando o X é negativo, multiplico por menos 1. Vai ficar, ó, 4X igual a menos 9. Muda o sinal dos dois lados, quando eu multiplico por menos 1. Divido por 4. Divido por 4. Corto, corto. X é igual a menos 9 sobre 4. Então, essa é a solução da equação irracional. Vem para mais um exemplo. Então, vamos lá. Qual o objetivo? Professor, o objetivo, a primeira coisa, é desaparecer com esse radical, professor. Para isso, basta elevar os dois ao índice. Então, se aqui é 2, eleva 2 antes da igualdade, eleva 2 após a igualdade. Porque aqui eu vou poder cortar, ó. Corto. Corto, vai sobrar quem? X mais 2 vezes X menos 3. X mais 2 vezes X menos 3. É igual a 0 ao quadrado. 0 vezes 0? 0. Ué, professor, quem é que vai ser isso aqui? Vamos fazer a distribuição. Então, X vezes, ó, X vezes X aqui, X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3X. 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 3, menos 6, igual a 0. Ok? Então, ó, X ao quadrado, menos X, menos 6, igual a 0. Ué, professor, agora eu vou ter uma equação do segundo grau, porque o maior índice, o maior expoente da minha incógnita, o maior expoente da incógnita X é 2. Então, é equação do segundo grau. E aí, professor, como é que eu vou fazer para achar o valor de X agora? Aí, é simples, ok? Quando é? Por que é simples? Porque você já aprendeu. Primeira coisa, quando não tem nada, é 1 aqui, 1 aqui. Quem é A? 1. Quem é B? Menos 1. E quem é C? Menos 6, ok? Aí, vou primeiro achar quem? Delta. Professor, quem é delta? Delta, B elevado a 2, menos 4, vezes A, vezes C. Anota essa formulazinha do lado, que toda vez que tiver uma equação do segundo grau, você pode aplicar. Então, delta é igual, lembrando que ela é completa. A, B e C são diferentes de zero. Quem é B? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é A? 1. Quem é C? Menos 6. Então, delta é igual, 1 ao quadrado, 1. Menos 6 menos, mais 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a quanto? 25. Ah, professor, lembre-se. Dá até para responder a questão. Toda equação do segundo grau, ela pode ter duas soluções, que a gente chama de raízes. Pode ter. Quando é que ela vai ter duas soluções, professor? Quando delta é maior que zero. Toda vez que delta é maior que zero, eu vou ter duas soluções. Se delta é igual a zero, eu vou ter uma solução. E se delta for negativo, for menor que zero, eu não tenho solução. Então, tem uma questão lá que é justamente isso. Toda equação do segundo grau tem duas soluções, ou duas raízes? Não, senhor. Vai depender de quem? Do discriminante delta. Ele só vai ter duas se delta for positivo. Ele só vai ter uma se delta é igual a zero. Ele não terá nenhuma se delta for negativo. Então, fique atento. Mas, professor, então, se tem duas, quem são essas duas? Nós vamos aplicar quem? Báscara. Mas, professor, qual é a fórmula de Báscara? Anode também, ó. Então, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. x é igual a menos, que é esse menos aqui, ó. Quem é B? Por isso que eu peço para colocar entre parênteses. menos 1, mais ou menos raiz de... Quem é delta? É o que você encontrou. 25. Dividido por 2 vezes... Quem é A? A é igual a 1. Então, x é igual... Negativo, negativo, positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. Quando chega aqui, o que é que acontece? Você separa, acha as duas raizes, x linha e x duas linhas. Mas, professor, 1 mais 5, dividido por 2. Para uma linha, você usa o positivo. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Então, qual é a primeira solução? 3. Ao x duas linhas, você usa o valor negativo. 1 menos 5, dividido por 2. Quanto é 1 menos 5? Menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Ou seja, qual a solução dessa equação? Menos 2 e 3. Ok? Menos 2 e 3. Ok? Então, valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos resolver as atividades. Vou estar mandando outro vídeo agora com algumas questões relacionadas às 10 últimas questões. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês algumas atividades parecidas com a atividade de monitoramento que fica lá no final. São aquelas 10 últimas questões. E aí, vocês utilizem esses exemplos para vocês estarem respondendo. Ok? Vamos à atividade 1. Logicamente, não são os mesmos valores, mas é praticamente igual. O que é que você vai fazer? x² menos 5 igual a 4x. Está pedindo para você resolver essa equação. Ué, professor, como é que eu vou fazer isso? Observe. A primeira coisa é você colocar na ordem. É você colocar na forma reduzida. É passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero. x² menos 5. Se 4x está positivo, vai ficar negativo. menos 4x igual a zero. Porque eu passei para cá. Quando eu passo, eu mudo o sinal. Aí, eu só vou colocar na ordem. x² menos 4x menos 5 igual a zero. Por quê? Aqui eu tenho o valor de A. Aqui eu tenho o valor de B. E aqui eu tenho o valor de C. Quem é o valor de A, professor? 1. Quem é o valor de B? Menos 4. Quem é o valor de C? Menos 5. Ok? Então, eu tenho aí. Aí eu tenho uma equação de segundo grau. Vamos achar delta? Ela está completa. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B² menos 4² menos 4 vezes. Qual é o valor de A? 1. Qual é o valor de C? Menos 5. Ok? Então, delta é igual a menos 4². 4 vezes 4, 16. Negativo por negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a quanto? 36. Ou seja, essa equação terá duas raízes. Ou seja, x' é diferente de x' duas linhas. Então, eu vou aplicar a Bhaskara para achar o valor de x. Quem é Bhaskara? menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Então, x é igual a menos, que é o menos da fórmula. Qual o valor de B? menos 4, mais ou menos raiz quadrada de, quem é delta? 36. Dividido por 2 vezes A. Qual o valor de A? A igual a 1. Então, x é igual, negativo por negativo, positivo. Mais ou menos, raiz de 36, 6. Dividido por 2 vezes 1, 2. Ou seja, vamos achar x' x' duas linhas. Professor, x' usa o valor positivo. 4 mais 6, dividido por 2. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. x' usa o valor negativo. 4 menos 6, dividido por 2. 4 menos 6, tenho 4, devo 6, devo 2. Menos 2, dividido por 2, menos 1. Ou seja, quem é x' uma linha? 5. Quem é x' menos 1. Ok? Então, você vai fazer esse mesmo procedimento. É só voltar A, B e C. Vai dar uma equação completa. Resolve a equação de segundo grau. Para a questão 2, pessoal, eu já falei umas 3 vezes só nesse vídeo. Professor, toda equação de segundo grau tem duas raízes? Não. Ela vai ter no máximo duas raízes. Mas quando é que ela vai ter duas raízes? Quando o discriminante, quando o valor de delta, que é G ao quadrado, menos 4ac. Quando o delta for positivo, duas raízes. Quando o delta for igual a zero, só vai ter uma raiz. Quando o delta for menor que zero, ou seja, quando o delta for negativo, ela não possuirá raiz real. Então, a informação que é falsa, toda raízes, toda equação de segundo grau, vai ter duas soluções, ou seja, duas raízes real, falso. Ok? Só vai ter duas raízes reais quando o delta for maior que zero. Ou seja, for positivo. Vamos lá, meu querido. Olha, será que você vai olhar? Professor, o senhor me disse que a equação, o grau da equação é dado pelo maior. Então, essa equação aqui não é do segundo grau, ela é do quarto grau. É isso? É verdade. Essa equação, ela é uma equação do quarto grau. Mas essa equação, existe um método que a gente consegue resolver essa equação utilizando o conhecimento que a gente já vem utilizando, que é calculando o delta e aplicando a fórmula de Bhaskara. Esse tipo de equação, ela é chamada de equação biquadrada. Por que, professor? Ela é chamada de equação biquadrada. Olha só, pessoal. Quem é x elevado a 4? Aplicando aquela propriedade, ó, Eu vou dizer que x elevado a 4 é x ao quadrado elevado ao quadrado. Por que, ó, 2 vezes 2, 4. Pronto. Por isso que eu digo que ela é biquadrada. Bi vem de 2. Ou seja, ela é elevada ao quadrado quantas vezes? Duas vezes. Mas ela é de qual grau, professor? Do quarto grau. Aí você vai fazer isso, ó. x elevado a 4 é a mesma coisa de x elevado a 2 elevado a 2. Por isso que ela é uma equação biquadrada. Pronto. Menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Aí você vai olhar. Mas, professor, e agora? O passo que você vai utilizar, pessoal? A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai dizer que... Você vai chamar esse x ao quadrado de uma outra variável. Aí você vai fazer isso, ó. Você vai dizer assim. Que y é igual a x ao quadrado. Pronto. Fazendo isso, professor, o que é que vai acontecer? Então, onde tiver x ao quadrado, você tira e coloca quanto? Y. Então, eu vou tirar esse x ao quadrado e colocar quanto? Y ao quadrado. Menos 10x. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar quanto? Y. Mais quanto? Mais 9. É igual a quanto? É igual a 0. Beleza? Aí, agora sim, eu tenho uma equação de segundo grau. Aí, quem é o valor de A aqui? É quem vem antes. 1. Quem é o valor de B? É quem vem antes do y. Que é quanto? Menos 10. E quem é o valor de C? É o termo que vem sozinho. Que é igual a quanto? 9. Ah, professor. Vá pausando. Vá escrevendo. Vá verificando, ok? Vamos achar delta. Delta é igual. A formulazinha a gente já sabe. B ao quadrado, menos 4 a C. Vou jogar, ó. Menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, delta é igual a 100, menos 36. Então, delta é igual a quanto? 60 e 4. Como eu estou falando da variável y, vou achar agora y, através de Bhaskara, tá? Aplicando aqui, ó. y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O que será y? y é igual, vamos lá. y é igual a menos 10, que é o valor de b, mais ou menos raiz de 64, que é delta, dividido por 2 vezes 1. Então, y é igual a 10, mais ou menos 8, que é raiz de 64, dividido por 2. Então, vamos lá. y' e y''. Vamos lá. Para o y'', 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. y'', 10 menos 8, 2, dividido por 2, 1. Então, quais são os valores de y? y é igual a 9 e y é igual a 1. Pessoal, olhe só, você não finalizou, ok? Porque, na realidade, eu quero o valor de x. Então, ó, quem seria o valor de x? Ah, professor, o senhor me disse que x ao quadrado é igual a y. Logo, x é igual, mais ou menos, a raiz de y. Beleza. Então, agora eu jogo, ó. Então, x, quem será x? Então, x será igual, mais ou menos, a raiz... Quem é o primeiro y que você achou? 9. Então, x é igual, mais ou menos, 3. Beleza. Quem é o outro, professor? x é igual, mais ou menos, raiz de 1. Então, x é igual, mais ou menos, 1. Ou seja, quantas soluções? Menos 3, mais 3, menos 1, mais 1. Então, eu tenho quantas soluções? Quatro soluções. Quem são as soluções? Menos 3 e 3, menos 1 e 1. Se eu somar tudo aqui, vai dar quanto? Logicamente, vai dar 0. Ó, devo 3 para 3, 0. Mas, devo 1 para 1, também 0. Beleza? Ah, professor, é trabalhoso. Você vai trabalhar um pouquinho. Mas, vai apertando pausa, vai analisando. E, qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos continuar. Então, vem, pessoal. Comigo aqui, ó. Para a gente finalizar essa parte, todas as outras questões, aí, a gente já falou um pouco, tá? Inclusive, as irracionais, eu falei no vídeo aqui antes. Então, para finalizar, esse tipo aqui. Aí, você vai olhar. Professor, aí, você tem que lembrar e assistir um pouco o vídeo passado que eu falei sobre equação do segundo grau do tipo incompleta. Quando é que ela é incompleta? Quando B é igual a 0 ou quando A é igual a... Ou, A não, perdão. Quando B é igual a 0 ou quando C é igual a 0. O valor de A aqui, ó, ele nunca pode ser 0. Porque se isso aqui for 0, ela deixa de ser equação de segundo grau. Se você observar, ó, isso aqui é A, que é o que multiplica por X ao quadrado, isso aqui é B, e isso aqui é quem? C. Ou seja, A é igual a 5M, B é igual a M menos 3, e C é igual a menos M. Quando é que ela é incompleta, professor? Quando um desses dois aqui, ó, for igual a 0. Ou seja, quando M menos 3 é igual a 0. Ou seja, quando M, se o 3 está negativo, vai passar para o outro lado, que é positivo. Então, quando é que ela vai ser incompleta? Quando M é igual a 3, 3 menos 3 vai dar 0. No caso aqui, o B vai desaparecer. Ou, quando C, que é menos M, igual a 0. Ou seja, M igual a 0. Aí é só que você vai observar. Professor, se M quer, se C quer igual a menos M, foi igual a 0, o que é que vai acontecer? Se M foi igual a 0, quando eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 0, vai dar quanto o resultado? 0. 0 vezes X ao quadrado? 0X ao quadrado. Ou seja, o A também seria 0. Então, vai me servir esse aqui? Não. Então, quando é que essa equação vai ser incompleta? Ela só vai ser incompleta quando M foi igual a quanto? foi igual a 3. Beleza? Então, ela só vai ser incompleta quando M é igual a 3, que no caso, o B será igual a 3. E como ficaria essa equação se M fosse igual a 3? Substitui M por 3, ó. 5 vezes 3X ao quadrado mais, no caso de M, 3. 3 menos 3X menos, no caso de M, 3 igual a 0. Aí, ó, 5 vezes 3, 15X ao quadrado mais, ó, 3 menos 3, 0, 0 vezes X, 0. Desaparece, tá? A mais menos 3 igual a 0. Então, ó, 15X ao quadrado menos 3 igual a 0. No caso, faltaria quem? Faltaria o valor de B. Então, isso confere. Então, quando é que ela vai ser? Quando M igual a 3. Assistam a aula, dúvidas, podem me mandar no PV. Eu estou tirando essas dúvidas porque teve alunos que foram lá no meu PV e pediram Professor, grava um vídeo lá falando sobre algumas questões sobre equação irracional. Tamo junto! Precisando? Podem me procurar. Grande abraço a todos!